E aí Eu acho que é isso. Eu, eu, eu... Eu vou te fazer isso. De vez foi você que me fez morrer pra cagar IIize rindo vai tomar no seu papo carai a pessoa não pode falar porque se falar é um burro cara se falar é um burro tá engolindo a ai te fudeu carai Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high low. Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde. E para mais informações, acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia. Vem aí o Rádio Zotti, Easy XP. Um servidor com todas as mecânicas do global. Funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já a sua conta. E aí E aí O caramba, eu me chiquei Eu congelo como eu mudou a música O caramba, eu me conheci O caramba? O caramba! O caramba! E aí, Gê, tá... Não, não é só isso... Ah, dá, vai... Não, dá, dá, vai... Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano! Só? Tá bom! Tá bom! Você é com o Felipe, né? Então, porque amanhã é o seguinte... Amanhã eu vou sair de casa de manhã e aí eu não sei a hora que eu volto, tá ligado? Ai! Ai! Hoje não! Hoje não! Morri não! Caralho, na fezes, viado! Nossa, mais um clipe! Mais um clipe! Pode, pô! Aeeeeee! Peguei! Mil cem... Aí sim! Caralho, que bonitinho! Vai dar papo contigo Ó a vida Ó a vida do boss Me dá uma silva Tô arrebentando, tô arrebentando Eu viajarei a dois Caralho Que porra de dano é esse, irmão? Não sei Eu vou cair! Ah, para rapo, você tá morrendo 50.000 de mana, caralho Aqui ó, ó o treininho vir na cara dele pra ver se ele viu 48, eu vi, 48, bateu o record 48.6 48.7, não, aham, foda Onde é que foi? Caralho Jura que não foi de propósito Que merda, sabia não? Caralho Que? Não se vai Ai, Mura Ai, Mura Te apagou minha computadora Sério? Sim Cura 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 Ah, bosta. Caralho. Corre, corre aqui pra direita, mano. Corre pra direita vocês aí. Morri. Corri pro lado errado. Foi um atrás do outro. Ai, mano. Eu falei, cara. Bate e fude, mano. Eu corri pro portal errado. Era só ir pra direita. Todo mundo morreu. Acabou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você morreu? Minha, vai para aqui, eu trago. Agora o Samurai quer. Mas Flan, reala a vida dele. Reala os fechos de fogo. Gelo também. Bate gelo, reala gelo. Mas eu batei de um... Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Para de bater, para de bater. Para de bater, para de bater, para de bater. Não, para de bater, para de bater. Agora que virar o Breno, para de bater. Aí, bate, rebenta. VRAW! Winter Blade! Winter Blade! Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Y aparte, me compré a Falco... Eh! No! 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 Hijo de puta! Hijo de puta! No! Perro! Tío! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON